Queriam mesmo os pertences? Só os ouro, só e mais nada, dinheiro e mais nada. E entregar onde isso aí? Nós ir embora, ué. Mas tinha encomenda disso ou não? Não. Vale a pena essa vida aí, ô Igor? Vale mesmo, pô, porque quem que tá ganhando é o Bolsonaro aí, se o Bolsonaro ganhar, quem vai se ferrar é nós aí. Não tem emprego, não tem nada, o cara vai fuder com a nossa vida aí, ué. Então tem que agir antes que Bolsonaro ganhe a eleição, é isso? Ó, escura, que depois que ganhar, nós tá fudido aí, parceiro. Até vocês mesmos aí, trabalhador, tá fudido. Nossa, é até seu pensamento, do Iego. Ué, pensa dessa forma também? Sim mesmo, senhor. É isso aí mesmo. Tem que agir então antes das eleições, é isso?